Escolas poderão ter mais alunos simultaneamente a partir de agosto, diz Governo de São Paulo. Medida será feita conforme capacidade de cada instituição e seguindo protocolos de segurança, atualmente, escolas podem operar com 35% dos estudantes matriculados por dia, apesar da ampliação, Secretário Estadual da Educação diz que inicialmente presença não será obrigatória. O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 16, a ampliação da retomada das aulas presenciais a partir de agosto em todo o Estado. Segundo o Governador João Doria, PSDB caberá às instituições determinarem a capacidade máxima para receberem o maior número de alunos respeitando os protocolos de segurança contra o coronavírus. Nesse novo plano da Secretaria Estadual de Educação, a partir de agosto, cada escola deverá determinar a capacidade de acolhimento total de alunos de acordo com a sua realidade, desde que sejam evidentemente respeitados todos os protocolos de prevenção como o uso de mascaras, álcool em gel e distanciamento mínimo de um metro entre os estudantes nas salas de aula, disse Doria. Leia mais. Em setembro do ano passado, o Estado retomou as aulas presenciais, mas manteve um percentual limitador de 35% dos alunos matriculados por dia. Durante a fase emergencial, em março deste ano, as instituições ficaram abertas apenas para acolhimento de crianças em situação de maior vulnerabilidade e oferta de merenda. Em abril, as escolas foram liberadas para voltar a receber alunos, desde que mantendo a capacidade máxima de 35%. Segundo o Secretário Estadual de Educação, apesar da ampliação, a presença ainda não será obrigatória durante o mês de agosto. Nós tomamos a decisão de que no mês de agosto ainda não será obrigatória a volta às aulas, a família ainda poderá no mês de agosto optar, durante o mês de julho e até o início de agosto vamos estar discutindo e revendo, disse ele. Rossiely defendeu que a proposta é um primeiro passo para a volta do ensino presencial, e ocorre em função do avanço da vacinação contra a COVID dos profissionais da educação. Ainda de acordo com Rossiely, também está previsto ampliar o número de cursos universitários que poderão retomar as atividades presenciais. Nós temos já um protocolo que fala já que os cursos da área de saúde podem funcionar até 100% presencial, por exemplo, curso de medicina. O próprio curso define qual será o seu protocolo, a sua forma de funcionamento. E nós estamos incluindo alguns cursos que não estavam na listagem do decreto que passarão a seguir as mesmas regras, que são os cursos de saúde coletiva, de saúde pública e de medicina veterinária, afirmou o secretário.